O que você vai fazer O peso morto e o preço do poder O que você vai fazer O gás vazando mesmo na TV O que você vai fazer Não tenho tempo a perder Não tenho tempo a perder Não tenho tempo a perder Uh! O rabo preso, jogo pra valer O que você vai fazer O pouco, o tanto e o tanto nada a ver O que você vai fazer O tempo curto, o sonho de vencer O que você vai fazer O gás vazando mesmo na TV O que você vai fazer Não tenho tempo a perder 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 Obrigado.